Quereis que o Senhor vos dê muitas graças? Visitai-o muitas vezes. Quereis que Ele vos dê poucas graças? Visitai-o raramente. Quereis que o demônio vos assalte? Visitai raramente a Jesus sacramentado. Quereis que o demônio fuja de vós? Visitai a Jesus muitas vezes. Quereis vencer o demônio? Refugiai-vos sempre aos pés de Jesus. Quereis ser vencidos? Deixai de visitar Jesus. A visita ao Santíssimo Sacramento é um meio muito necessário para vencer o demônio. Portanto, ide frequentemente visitar Jesus. O demônio não terá vitória sobre vós. Ei, Santidade! Estamos juntos em mais um encontro do Projeto Retomada. Que alegria trazer para vocês, nesse final de semana, a Pedrinha da Eucaristia. Para você que já está acompanhando aqui desde o início, poxa vida, seja bem-vindo de volta. Que alegria ter você por aqui. E para você que está chegando agora, o Projeto Retomada é um final de semana por mês que a gente tira aqui no canal para se aprofundar sobre uma das cinco pedrinhas. Mais jejum, rosário, confissão, eucaristia e estudo da palavra. Nós já tivemos finais de semana como esse, com vídeos intensivos, com caixa de chat para poder conversar e tirar dúvidas e responder comentários. É um final de semana mais intensivo. E a gente já abordou a Pedrinha do Estudo da Palavra, sob a luz do método A Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas Abib, fundador da Comunidade Canção Nova, a qual eu pertenço. A gente também já estudou junto sobre Práticas de Jejum, à luz das formas de jejuar que a Igreja nos apresenta, também sobre o livro Práticas de Jejum, do Padre Jonas. E sobre a Pedrinha da Confissão, com exames de consciência que com certeza vão te ajudar. Então, se você perdeu os outros vídeos, eles estão salvos na playlist retomada. Vale a pena maratonar. Hoje vamos falar sobre a Pedrinha da Eucaristia. Ela é essencial para que nós estejamos fortes em nossas batalhas espirituais. Não dá para um soldado encarar uma batalha desnutrido. Nós precisamos estar continuamente alimentados pelo pão do céu. Precisamos estar continuamente na presença de Jesus sacramentado. Como disse esse texto que eu comecei aqui, que é um texto de São João Bosco, patrono da Canção Nova. O livro que eu vou usar, já mostrei aqui, né? Eucaristia, Nosso Tesouro. Eu retomei esse livro essa semana, recentemente, porque meu esposo me deu de presente. Eucaristia, Nosso Tesouro. É um livro incrível. Eu me debrucei nesses dias, reli esse livro e montei o roteiro dos três vídeos para nós aqui. Mas por mais que eu monte um roteiro, não tem como espremer um livro desse, um conteúdo tão precioso desse, em três vídeos. É um livro que vale a pena você ter. Eucaristia, Nosso Tesouro. Cada página desse livro é muito preciosa. E o link para adquirir está aqui embaixo, na descrição. Então, bora mergulhar juntos nesse conteúdo essencial para o nosso crescimento espiritual. Já vou pegar minha Bíblia, porque o Padre Jonas já começa com o texto de João, do capítulo 6, versículo 48. Pega a sua Bíblia aí, se você pode. E antes de ler, eu vou te dizer que um dos últimos vídeos aqui do canal foi um esquenta para o retomar da Eucaristia. Vale muito a pena você assistir. Também estou deixando o link aqui na descrição. João 6, 48. Um beijo na sua Bíblia. E aí, se você pode. Nossa, Mãe do Céu, como eu amo ter a Palavra de Deus em mãos. E o Padre Jonas já aborda sobre essa passagem, dizendo que se Jesus multiplicou o pão, se ele andou sobre as águas, por que ele não poderia dar da sua própria carne para comer? É certo de que quando Jesus foi se apresentando assim, os próprios discípulos debandaram. Muitos discípulos deixaram Jesus depois dessa revelação. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aqueles que ficaram, apesar de não compreenderem muito bem, já tinham visto os sinais que Jesus vinha fazendo. Se ele conseguia multiplicar os pães, se ele andava sobre as águas, se ele ressuscitava os mortos, por que ele não poderia dar de sua própria carne para a vida do mundo? Por que ele não pode fazer o pão do seu corpo se ele quiser? Quando a gente comunga, a gente recebe o corpo de Jesus. O corpo de uma pessoa viva, que tem sangue, que tem ossos, que tem coração, que tem sentimento. Quando comungamos, é o Senhor que permanece em nós. E nós permanecemos nele. Quando comungamos, é a pessoa inteira de Jesus que nós recebemos. Suas chagas purificadoras, essas chagas que foram abertas por amor a mim e a você. Essas chagas tocam as nossas feridas interiores. Da mesma forma, o coração, o lado aberto de Cristo na cruz, esse coração transpassado de amor, nós o recebemos também. O corpo de Cristo, presente na Eucaristia, nós o recebemos plenamente em nós. Quantas pessoas que hoje passam por depressão, por angústia e por tantos outros males e que não sabem do benefício da comunhão. Para vencer as batalhas espirituais, você precisa da Eucaristia. É nesse momento que Jesus vem pessoalmente até nós, para nos curar e para nos libertar. Da mesma forma, quando nós vamos adorar a Jesus Eucarístico. Passar horas diante de Jesus sacramentado é o melhor remédio, é a melhor terapia para a alma. A gente não consegue imaginar os benefícios que fazem em nossa alma um momento de adoração. A cura das nossas emoções, a cura da nossa afetividade, da nossa sexualidade. E o Senhor realiza até mesmo curas físicas que nós precisamos. É no momento da adoração. E aí a gente chega para adorar e fica se perguntando, mas o que eu vou fazer aqui nesse tempo? O que eu preciso falar para Jesus? Esse é o questionamento de muita gente aqui no canal. E é nesse momento que você vai expor para Deus tudo que marcou a sua história. Tudo que marcou a sua sexualidade. Todas as pessoas que já na infância foram tão machucadas, tão feridas nessa área, até mesmo abusadas sexualmente. Nesse momento é a hora que você vai abrir a sua história para Jesus. Diante de Jesus Eucarístico, permita que ele realize toda a cura, toda a libertação que a sua história precisa. E aqui uma dica para você que tem aquele pecado, que você precisa vencer aquele pecado de forma muito específica. A Eucaristia é o remédio que você precisa para ser vitorioso sobre esse pecado, sobre as suas tentações. É como a vitamina D, né? Hoje em dia a gente sabe que a gente precisa estar no sol para poder pegar a vitamina D na sua melhor forma. A melhor forma de você colocar em dia a sua vitamina D é estando no sol, naquele determinado horário. Pois diante de Jesus nós ficamos vitaminados. Diante de Jesus nós ficamos fortes. Nós precisamos disso continuamente. Se você for só um dia sair no sol e pegar sol e nos outros dias da semana não, não vai adiantar de nada. Você precisa ter uma continuidade, precisa ter uma frequência, não é? Pois diante de Jesus sacramentado é a mesma coisa. Jesus é o remédio, Jesus é a terapia, Jesus é a força que você precisa para vencer esse pecado que te assola há tanto tempo. Aquele que está doente não pode ter vergonha de tomar um remédio. Ele precisa tomá-lo, na verdade, precisa tomar direitinho. Da mesma forma nós precisamos da adoração. Da mesma forma nós precisamos da Eucaristia. Muitas vezes o encardido vai colocando coisas no nosso coração, na nossa inteligência. Começa aqueles questionamentos. Nossa, mas eu não posso comungar. Por que eu tenho aquele pecado que eu sempre confesso? E eu vou voltar diante do padre. Por que o padre é isso? Por que o padre é aquilo? Isso é tentação. O demônio sabe da força que tem a Eucaristia na sua vida. Não significa aqui que você vai comungar em pecado mortal, mas você precisa comungar para vencer o pecado. Muita gente diz assim, ah, mas eu tenho vergonha de sempre confessar o mesmo pecado. Não diga isso. A gente não pode ter vergonha de tratar uma ferida até que ela esteja completamente curada. Da mesma forma, não podemos ter vergonha de lutar contra um pecado até que aquela ferida na sua alma esteja completamente curada. E muitas vezes o inimigo usa dessa artimanha para nos afastar da confissão e nos afastar da Eucaristia. Quando a gente está num tratamento, a gente precisa continuar voltando diante do médico. A gente precisa ir lá, mostrar exames. Eu mesmo estou em tratamento pós-Covid agora, das sequelas pós-Covid. E eu preciso sempre voltar no mesmo médico. Hoje mesmo, antes dessa gravação, eu fui ao médico para fazer exames, para mostrar exames, para acompanhar até que esse tratamento acabe. Eu não posso largar o tratamento no meio. Eu preciso estar diante do médico e dar continuidade ao meu tratamento até o fim. Da mesma forma, nós precisamos dar continuidade ao nosso tratamento da alma até o fim. Porque o pecado é a doença da alma. Por isso, nós precisamos confessar quantas vezes forem necessárias. E presta atenção, uma cura da alma, de uma doença espiritual, é muito mais difícil do que uma cura de uma enfermidade física. Quando a gente tem um machucado, uma ferida, primeiro a gente precisa ir lá e limpar aquele machucado e depois aplicar o remédio. Ai, meu Deus, eu lembro dos machucados da infância. A mamãe ia lá, eu chorando, né? Quem nunca, né? Limpa aquele machucado e depois aplica o remédio. Não é assim? Pois é assim que funciona nas nossas feridas da alma. Primeiro você vai lá e limpa com a confissão. Depois você aplica o remédio da Eucaristia. Limpa com a confissão, aplica o remédio da Eucaristia. Quantas vezes for preciso. Jesus mesmo, no Evangelho, nos pede para que perdoemos 70 vezes 7. Ou seja, sem fim, né? Que nós possamos sempre nos exercitar no perdão. Porque ele não perdoaria você. É pela nossa perseverança que nós seremos curados. Curados, lute, lute pela sua cura espiritual. Confesse, comungue, confesse, comungue. Se exercite nisso de forma incansável. Não se canse de confessar e comungar. Porque é nesse caminho que você vai encontrar a sua cura. Jesus já nos deu esse remédio infalível da confissão e da Eucaristia. Lute pela sua cura. A vitória está nas nossas mãos. Eu vou encerrar com uma breve oração que o Padre Jonas faz no final desse capítulo. Põe a mão no seu coração. Se você pode, feche os olhos, né? E deixe mesmo que essa oração penetre fundo no seu coração. Porque agora eu quero rezar por você. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de te receber diariamente na comunhão. E assim receber tantas graças que eu preciso. Especialmente a graça de vencer a tentação e o pecado. Senhor, obrigado pelo remédio que é a Eucaristia. Obrigado por todo o esclarecimento que eu recebi a respeito da Eucaristia. Dá-me, Senhor, deste pão, para que eu possa ser curado e ressuscitado. Para que esse irmão possa ser curado, curada, ressuscitado, ressuscitada. Conforme a promessa que está na sua palavra. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei. Ressuscita-me, Senhor Jesus. Pede comigo. Ressuscita-me, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica ligado porque esse é só o primeiro dos três vídeos sobre retomada e Eucaristia. E nós vamos adentrar mais a fundo nessa belíssima preciosidade. Eucaristia, nosso tesouro. Eu espero por você. E se você perdeu os outros vídeos da playlist retomada, quer conhecer mais sobre estudo bíblico, sobre jejum, sobre confissão? Então venha maratonar a playlist retomada. O link está na descrição. Deus te abençoe. Tchau, tchau.